Sem dúvidas, o dinheiro é uma ferramenta muito importante em nossas vidas. Seja para atender às necessidades mais básicas, como comida, roupa e abrigo, ou para realizar alguns de nossos sonhos. Eu não estou aqui para dizer quanto dinheiro você deve desejar, ou quais devem ser os seus sonhos, ou se você deve ter apenas o necessário. O ponto é, nós precisamos de dinheiro. O problema é que, muitas vezes, não conseguimos conquistar esses nossos objetivos, e um dos principais motivos para isso é que existe uma grande diferença entre o que deveríamos fazer e o que de fato fazemos em relação ao dinheiro. E é neste ponto que está a nossa falha do comportamento, o conceito principal deste livro. Então, desta vez, vamos ver cinco erros que cometemos em relação ao dinheiro, e sinceramente, eu adoro essas ideias. Cuidado com as falsas economias Eu me lembro que durante um bom tempo me julgava um ótimo comprador, sempre conseguia os melhores preços, E uma das coisas que costumava comprar eram suplementos alimentares. Eu varria a internet inteira atrás da melhor oferta, montava tabelas no Excel, comparava preços, concentração de proteínas, qualidade da matéria-prima, frete... Sério, o negócio era profissional. E depois de uma semana intensa e de várias horas de dedicação, eu fazia a compra e ficava feliz da vida. Afinal, eu estava sendo super inteligente ao economizar. Na verdade, eu estava enganado. Essa economia estava saindo bem cara. Todas aquelas horas de trabalho me rendiam uma quantia incrível de 25 reais. Nem consigo acreditar. Pare para pensar. Seria muito mais inteligente se eu comprasse o produto em apenas alguns minutos, mesmo que custasse um pouco a mais, e usasse todas aquelas horas para ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa, e ainda teria algum tempo livre. Felizmente, agora eu aprendi. Para você ter ideia, da última vez, a minha pesquisa só durou alguns minutos. Eu vi aquela infinidade de opções e pensei, quer saber? Não vou comprar coisa alguma. Isso sim foi economia. Pense nisso. Quantas horas você fica navegando na internet para encontrar aquele produto por 10 reais a menos? Ou quando você passa dois meses pesquisando e esperando por aquela promoção com 50 reais de desconto do celular que você tanto quer? Ou quando você vai até o outro lado da cidade e gasta tempo e dinheiro com transporte para economizar apenas alguns trocados? Talvez a sua economia esteja saindo cara e você nem tenha percebido. Use sua energia e seu tempo com sabedoria. Sinceramente, eu gosto muito de investir em ações, e durante alguns bons meses eu me dediquei a este mercado. Passava horas e mais horas lendo notícias, vendo análises nos sites, procurando recomendações e acompanhando os preços. Fazia de tudo para tentar encontrar o melhor investimento, que me renderia mais dinheiro. Eram pelo menos umas 5 horas por dia, e sinceramente eu gastava uma boa quantidade de energia. Mas o problema é que por mais que aquilo me desse algum dinheiro, não valia a pena. Eram 25 horas por semana, e isso estava até prejudicando o desenvolvimento do meu canal. Foi então que eu me liguei. Era muito tempo para pouco dinheiro. O canal me rende mais por hora de trabalho, e eu tenho um resultado bem mais expressivo na minha vida. Qual é o sentido de ficar procurando o investimento perfeito para ganhar um tanto a mais de reais, quando eu posso me dedicar ao meu negócio, fazer mais vídeos e ganhar mais do que isso? Sem falar que o risco é bem menor. Foi então que eu decidi mudar o foco. E veja só, foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito. Eu ainda invisto na bolsa, mas não faço mais essa loucura. Faça as contas, pode ser que essa busca pelo investimento ideal nem esteja compensando, e você ainda não tenha percebido. Talvez seja melhor você investir em algo com retorno um pouco mais baixo, e dedicar todo esse tempo e energia para aquilo que realmente traz resultado em sua vida. Concentre-se na economia pessoal, e pare de se preocupar com a economia global. Não precisa procurar muito. Nós sempre vemos pessoas preocupadas com o que está acontecendo na China, com a demanda global do dólar, a inflação, o preço do ouro, o aumento da gasolina. Se você já viu o meu vídeo, o Manual para a Vida, de Epiteto, você já sabe que existem coisas que estão sob o nosso poder, e coisas que não estão sob o nosso poder. E o grande problema é que essas pessoas não percebem que elas passam muito tempo pesquisando, se preocupando e reclamando sobre coisas que não estão sob o seu poder. Põe uma coisa na sua cabeça. A sua raiva e a sua indignação não vão mudar o comportamento do mercado. Você não tem controle sobre isso. Mas, por outro lado, você tem controle sobre o seu comportamento e sobre as suas decisões. Mude o foco para as coisas certas. Por exemplo, como eu já disse outras vezes, o YouTube me paga em dólares. E de alguns meses para cá, a cotação só tem caído. Mas não adianta nada eu ficar perdendo tempo reclamando sobre isso. É muito melhor eu me esforçar e fazer um vídeo a mais por mês, por exemplo, ou arrumar uma maneira inteligente de ganhar dinheiro. Ou procurar um jeito de reduzir os meus gastos e até investir mais o meu dinheiro. É nessas coisas que eu tenho poder. E é aí que eu devo agir. Eu garanto a você, você vai acumular muito mais dinheiro e vai viver uma vida muito melhor se você começar a ignorar o que não está sob o seu poder e passar a se dedicar apenas àquilo que você tem controle. Pague suas dívidas antes de investir. O autor do livro é consultor financeiro e ele conta que, de vez em quando, alguns de seus clientes o procuram em busca de um investimento melhor. Eles querem uma alternativa com uma taxa de retorno um pouco maior. Ele faz algumas perguntas e logo descobre que esta mesma pessoa tem uma dívida enorme para pagar, por exemplo, no cartão de crédito. A pessoa quer ganhar 3% a mais ao ano, sendo que ela paga mais de 10% de juros ao mês. Não faz o menor sentido. Não existe um investimento 100% seguro com rendimentos de 10% ao mês. Por mais que você consiga um investimento melhor, não vai render tudo isso. Você só está cada vez perdendo mais dinheiro. A sua dívida só está aumentando. Então, a melhor coisa que você pode fazer é se livrar primeiro da sua dívida. Faça o que for possível para isso. Essa é uma maneira imediata e garantida de conseguir um ótimo retorno sobre o seu dinheiro. As decisões financeiras devem seguir as decisões sobre a vida. Você já se perguntou o que é realmente importante para você? Todas as nossas decisões financeiras devem estar de acordo com o que vem de dentro de nós. Você não precisa comprar um carro só porque todos os seus amigos têm um carro. Você não precisa frequentar os lugares do momento ou usar a roupa da moda só porque é isso que todo mundo faz. Você não deve ficar colecionando investimentos apenas porque você leu as recomendações do site de notícias. As suas decisões devem estar alinhadas com os seus objetivos de vida. Se você está prestes a dar entrada na sua própria casa, não é uma decisão muito sábia colocar esse dinheiro em um investimento arriscado. Se você se importa com a educação dos seus filhos, você deveria pensar nisso antes de gastar com coisas menos importantes. Se você realmente valoriza a sua saúde, você não deveria gastar tanto dinheiro com aquilo que está apenas lhe matando. Pare e pense. O que é mais importante para você? Talvez você esteja jogando fora muito tempo em dinheiro com coisas que no fundo nem fazem sentido para você. A questão não é apenas dinheiro, a questão é a sua vida. Faça o que for possível para adquirir autoconhecimento. Você primeiro precisa descobrir quem é você e o que você quer. Só assim você conseguirá usar sua energia vital e seu valioso dinheiro com aquilo que realmente tem sentido em sua vida.